Oi meninas, tudo bem meus amores? Bom dia! E hoje pela primeira vez em toda a história do meu canal eu estou gravando uma vez pela manhã, porque aqui gente está um calor absurdo, você não consegue se concentrar à tarde eu não gosto de gravar muito porque à noite eu não consigo produzir muito, dá sono, dá cansaço e aí à tarde gente, é impossível gravar, então eu já acordei cedo e decidi fazer a minha seriezinha de vídeo aqui pra vocês que estão aí em casa, tá? Tava morrendo de saudade de vocês, ok gente? Quando eu falo que tava morrendo de saudade é porque a gente tinha uma tarde pra gravar, ou um dia pra gravar e grava todos os vídeos em série, tá? Então quando o vídeo, o último vídeo que a gente grava chega lá, chega pra vocês que estão em casa a gente já tá aqui morrendo de saudade, então eu já tirei amanhã pra gravar vídeo pra vocês, tá? Se for mesmo a blusinha, vocês relevem, se for mesmo o cabelinho, mesmo o brilho, vocês relevem, ok meus amores? E antes de mais nada, eu queria mandar beijo pra todo mundo que tá em casa e queria mandar beijo também pros meus amores dos grupos de perfumes, né? Aquelas que foi a Tata Saldini que eu comprou, viu dona Tata? É, queria mandar um super beijo pra Tata Saldini do Diário de um Perfume é, pra Alessandra Gomes meu amor, me convidando pra ir pra Espanha, gente, tu acha? Convida duas vezes que tu vai ver se eu não vou parar aí na tua casa queria mandar um beijo também pra Cassie Souza pra Vicky Rosa, pra não desmerecer ninguém pra todo mundo dos grupos, tá? Com fraria de perfumeiros Diário de um Perfume, Perfumola Três Anônides e pra todo mundo dos grupos do Facebook, tá, gente? Um super beijo pra vocês, tá? Tudo que a gente faz pra apostar pra vocês que tem em casa é com muito carinho, tá? Então vamos deixar de bloco agora porque o vídeo hoje vai ser pequeno não quero vídeo longo e o que eu vou falar hoje são os produtinhos de beleza que eu comprei porque aqui é a louca dos produtos de beleza, né? Apesar que eu moro aqui no fim do mundo e quando as novidades de vocês chegam aí pra mim chega aqui no final quando não tem mais nem graça mas mesmo assim a gente tá sempre se atualizando, né? Então vamos lá Gente, o primeiro item que eu comprei pra vocês é... Eu achei Marrogane aqui na minha cidade É Marrogane, Marrogane Não sei, como você em casa queira se pronunciar Eu achei, gente, a linha da Marrogane É Marrogane ou Marrogane Desculpa o rosto inchado é porque a gente tá acabando de sair de um feriado Mas é assim mesmo, passa Gente, eu fui na loja da Marrogane que não é exatamente uma loja É uma franquia Que eles são vendendo os produtos da Marrogane aqui na cidade de Amor E eu achei essa belezura Maravilhoso, gente Eu acho que Victoria's Secret vai ficar pra trás Porque Marrogane é um produto nacional, né? Acho que é feito aqui no Brasil Não sei, mas o cheiro, gente Se não for igual é melhor do que os da Victoria's Secret Então eu achei essa linha aqui Strandberries Moments Que eu acho que já foi descontinuado Alguma das meninas do grupo falou que já tinha sido descontinuado Que eu não tenho certeza ainda não Vi que rosa, meu amor Se for descontinuado, me avise Que eu amei Onde é que eu vou achar mais? Né? Então, deixa eu mostrar pra vocês primeiro O hidratante Esse aqui é o almoção hidratante da Marrogane Gente, é maravilhoso o cheiro A embalagem é perfeita Olha, toda de rosa, de poá De bolinha Gente, eu gosto E o cheiro Ai, gente Cheiro de chiclete com bala Com jujuba Eu não sei Eu sou formiga Então eu sou suspeita pra falar de coisa doce Porque eu gosto de coisa doce Hidratante doce Eu sou apaixonada por hidratantes Vocês sabem Que eu já mostrei aqui alguns Já tem outros também Que eu já comprei E esse aqui é o hidratante da Marrogane Super recomendo pra vocês Se vocês não tem oportunidade de achar aí Já que eu acho que ele foi descontinuado Investe, amiga Porque é maravilhoso, tá? E pra completar o joguinho Eu comprei também O Splash Da Da Marrogane Que, gente Se o hidratante é bom O Splash é maravilhoso E tu não tá vendo aqui esse negócio? Ele fixa horrores na minha pele Eu coloquei, ó Eu coloquei Foi ontem Que eu fui lá na casa da minha mãe Eu coloquei pela manhã E a tarde Esse Splash aqui ainda estava na minha pele Viu? Fixa horrores Horrores mesmo E a Marrogane também é um produto super bom Os hidratantes são maravilhosos Não só esse daqui Não só esse daqui Da Stamberg Que eu achei Mas tem outros também da linha Maravilhoso Que eu vou mostrar mais um pra vocês aqui Então esse aqui É o Splash Da Marrogane E esse daqui É o hidratante Da Marrogane, tá? O hidratante vem com pump Que é pra facilitar a tua vida Pra você não tá lá abrindo O hidratante Colocando, tá? E a embalagem é linda Linda Super ricamente também E achei esse daqui Porque foi indicação dos grupos Das meninas também Foi... A Vicky Rosa Ela é... Ela é... Acho que ela é uma... É a menina autorizada da Marrogane E aí eu perguntei pra ela Sobre esse hidratante aqui E ela me disse Gente, faz-me que era o cheiro Do La Vie est Belle da Lancome Que é a pessoa que ama, né? Vocês todos sabem Então eu fui a caça desse hidratante aqui Gente, e vocês não vão acreditar É exatamente o mesmo cheiro do hidratante Ou do perfume Do parfum Do La Vie est Belle da Lancome É exatamente o mesmo cheiro Então pra você, amigo Que gosta do La Vie est Belle Se joga nesse hidratante aqui Porque é a mesma coisa É o mesmo cheiro Eu não acreditei quando eu senti na loja, gente Muito gostoso Eu amo o perfume Eu amo o perfume E ter o hidratante com o mesmo cheirinho Nossa É ter dois presentes Porque eu sou apaixonada por eles Eu sou suspeita de não falar Do La Vie est Belle, gente Maravilhoso Então eu super recomendo Esse hidratante aqui, tá? Você vai fazer um conjuntinho Super massa E com o hidratante Já que o perfume agora Que entrou o calor Vai estar impossível de usar Mas o hidratante dá pra usar, né? Então você vai ficar com cheiro Do La Vie est Belle E até o inverno voltar de novo Ou então os dias esfriarem mais, né? Os dias esfriarem mais Então eu super recomendo esse daqui É o Savannah Style Da Marrogany Maravilhoso Gente, tem pump também, ó Muito gostoso Muito bom Gente, se eu estiver falando meio assim Meio devagar Assim, né? É pouco E vocês sabem, né? Em plena terça-feira Saindo de um feriado Gravando pela manhã Eu não tomei café ainda Não acordei Porque só acorda Minha xícara de café E nós, eu sei se ela E dá a cara da pessoa Que do sol E o outro Que eu comprei ainda E beleza Eu tirei da caixa A caixa tá por algum lugar Aqui do quarto Meu quarto tá uma verdadeira bagunça É o Sexy Woman Da Paris Elysees Né? Esse daqui foi também por indicação Eu tava super curiosa Nesse perfume aqui Que é o da Paris Elysees Gente, vocês conhecem aí O 212V 212 Sexy Da Carolina Herrera Eu peguei esse daqui Que é o Sexy Woman Da Paris Elysees Gente, se não for mais forte Se não fixar mais Do que o original Eu não sei Tem alguma coisa aí Vocês meninas Que entendem aí O perfume Ele fixou na minha pele Mais do que o O 212V Da Carolina Herrera O bicho é doce É um perfume doce Eu tava super curiosa Pra conhecer esse perfume Muito curiosa pra conhecer E teve a oportunidade De achar aqui na minha cidade E peguei Maravilhoso É super bom É o cheiro do Carolina Herrera Do 212 Sexy Da Carolina Herrera, tá? É o mesmo cheiro Se você tem em casa Você já tem a oportunidade De conhecer Já que é um perfume Tão batido na internet Eu acho que todo mundo Já tem a oportunidade De conhecer Esse Sexy Woman aqui Se você não tem a oportunidade De gastar tanto No No Pafam Que é o grandão O original Você se joga nesse daqui Que é R$40 e pouquinho Daqui na minha cidade Eu acredito que na minha cidade Seja mais em conta Tá? Esse é o Sexy Woman Da Paris Elysées Muito bom Eu não vou falar muito dele aqui não Porque já tem resenhas aí Então vamos já conhecer esse perfume aqui Eu fiz só pra mostrar pra vocês Essa comprinha maravilhosa Que eu fiz, tá? Aí agora vamos sair de perfumes E da Tartes E vamos pra itens de beleza Maquiagem Gente, eu comprei Essas duas espondinhas aqui Da Macrylan Olha que fofas Espondinhas Pra você que quer Que colocar na bolsa Não quer levar Pincéis grandes Pra hora assim Da emergência Você compra essas espondinhas aqui Que é maravilhosa Substitui seu pincel Pra base É super boa Tá? E como tava baratinho R$2,99 R$2,99 Eu resolvi comprar duas Tá? É super baratinho Super macia Pega super bem na base No corretivo Então pra você que não quer Lerrar pincéis aí na tua bolsa Você investe nas espondinhas E dura super Isso aqui vai durar bastante Fiquei sozinho aqui Ainda em Agora em esmaltes Eu achei esse kit aqui Da Impala Aqui na minha cidade É o kit encanto Encanto natural Da Impala Pela Amorável Gente, é fofo demais Olha O kitzinho Eu comprei assim Vim nessa caixinha Eu vou abrir aqui pra vocês Vou pegar todas aqui Pra vocês verem Como são cores de verão Cores que tá agora Super em alta Super na moda Olha Deixa eu colocar aqui É o verde O azul Tem os nomes, né? Mas eu vou falar assim No português Claro que é pra você Que tá em casa Entender E poder ver É o pink Esse pink aqui Que eu amei Na unha Esse daqui é um nudezinho Super simpático Tá? Esse aqui é um azul É... Esse aqui é a aventura Da selva Muito bonito Esse é um verde água Muito lindo na unha E esse aqui é um amarelinho Esse aqui é o cintilante, tá? Ele tem um certo brilhinho Mas eu amei Amei esse kitzinho Da Impala Da Amorável É super verão Cores super na moda Que eu vou usar super agora Tá? Então você vai aposentar De conhecer também A Impala tá com os lançamentos Lindos aí Que as meninas mostrou Da Beauty Fair, né? Que teve esse final de semana E tá tendo ainda Não sei E as meninas mostraram Os lançamentos novos da Impala Lindas cores Lindas cores Lindas, né? Eu espero que quando eu chegar aqui na minha cidade Já se passou 300 mil anos Na nossa nova coleção E aqui tá chegando ainda Então, né? A gente acaba até desistindo Ainda em maquiagem Eu ia derrubar os esmarcos É porque a pessoa não acordou ainda Ainda em maquiagem, gente Eu achei Esse lápis 2 em 1 Que é o Delineador para lábios e olhos Gente Olha a espessura desse lápis Grosso Da Jasmine Não, da Ruby Rose E ele, gente No quarto Tá, perto É esse Porque eu peguei dois Tá? Apenas a pessoa aqui Esse é o preto Preto Pretão Ó Esse é o preto Esse aqui é o delineador Ele vem até com um apontador Aqui na ponta Já pra facilitar a tua vida Ó Pra você não estar se matando E aqui é o delineador Para lábios Que é esse roxo azul Que tá usando Super agora Olha, gente Faz o mesmo efeito Esses batons azuis Que tão dando por aí Que eu ainda não aderi Ainda, tá? Mas É pra ousadas Mas esse aqui é um roxo azul Azulato Super bonito Então são esses lápis Da Ruby Rose Que eu comprei também Por R$2,99 E aí como tava super barato E eu já tenho aqui Que é um pique e um preto Tá até Tá lá pra trás Eu não vou pegar agora Pra vagoçar tudo É É maravilhoso esse lápis Tá tudo de boca Quanto de olho Aí eu resolvi investir mais um Com R$3,00, né? Por que não? Então eu super recomendo Se vocês tiverem a oportunidade De conhecer aí Da Ruby Rose, tá? Olha a espessura desse lápis Muito grosso Vocês vão gostar demais Aí tá E as cores tão lindas também Gente Eu tenho muitos Muitos Batons azuis aqui E de todos esses Que lançaram Que eu não tive a oportunidade De conhecer a Vult Porque aqui Pera da minha cidade Tem estando da Vult Só que não tem Chegaram os batons líquidos E eu não quis investir Pela internet, né? O frete é um absurdo E aí Como eu já tinha os adalhes Eu fiquei só nos adalhes Então os adalhes eu conheço Eu me dou super rebeio Os batons azuis na minha boca Na minha boca Não craquelam Enfim Não danificam Como a maioria das pessoas Falam que não presta Que recebe Que embora Enfim Na minha boca não acontece nada disso Não craquelam Eu gosto super dos batons azuis Mas agora Eu me surpreendi, gente Com dois batons Que eu encontrei Eu queria mais cores Mas não tinha, né? Eu tinha esgotado Da menina que vende aqui no meu estado São os batons líquidos da Ricosta Eu já vi muitas vezes E aí das meninas falando E são batons assim Que eu me surpreendi Esse, inclusive Que eu tô na boca aqui É um vermelho intenso É um vermelhão, né? Já acordei de manhã Pá! Pra acordar mesmo Botei um vermelho Pra acordar Esse é o vermelho intenso Da Ricosta Gente, é um batom mousse Quando eu falo batom mousse É um batom líquido, né? Só que a espessura dele É de mousse Dá a sensação Que você tá passando mousse Na boca De tão macio De tão confortável De tão gostoso que é Então eu super recomendo Esses batons da Ricosta Aqui Aqui eu encontrei na mão De uma pessoa que me revende, né? Que trouxe de fora E eu acabei encontrando O vermelho intenso E o avelã Eu queria mais Mas não tinha Mas eu já encomendei, tá? Quando chegar eu mostro também pra vocês Super recomendo Esses batons da Ricosta Gente, muito bom Eu passei Não sai Não craquela Não borra Se começa a sair É só aqui no centro Dependendo do que tu vai comer Então Se vocês quiserem Uma resenha aí no YouTube Tá cheio de resenha de batons da Ricosta Tá? Então eu peguei esses dois aqui Pra experimentar E eu quero Todos Eu queria todos Mas, né? Se a gente for seguir Todos os lançamentos de batons Que saísse Vai pirar E aí o teu bolso não vai aguentar Então eu recomendo Os batons da Ricosta Esse é o avelã E o vermelho intenso Eu não vou fazer swatch aqui não Porque já tem demais na internet Todo mundo já conhece Eu acredito E esse vermelho Que tá aqui É o vermelho intenso Tá? Pra acordar Ainda em batom A Dylos lançou os batons líquidos E lançou os batons em bala, né? E aí eu resolvi me jogar Nesses aqui Que eu não tinha ainda São uns nudos diferentes Né? E aí eu vou mostrar um pouco Pra vocês Eles são similares Os batons da MAC São sequinhos Quanto São batons mate, né? E esse aqui Gente, é um lixia Esse aqui acho que não se parece Com nenhum não, tá? Esse aqui é um que eu encontrei Que não se parece não Mas é um rosa assim Antigo, muito bonito Eu vou fazer um swatchzinho aqui Pra vocês entenderem O que eu tô falando É um rosa antigo assim Muito bonito Fica um pico muito bonito Ó Esse é o lixia da Dylos Tá? O preço também super em conta Eu acredito que vocês Que estão em casa já conhecem O outro, gente É o Esse é o cupcake Que é o Ele se assemelha um pouco Com o Pleasley da MAC Olha Muito bonito Também É um salmãozinho assim Meio coral Muito fofo, tá? Se você usar um dia assim Eu saio que Acorda de manhã Não saio que usar Pega esse coralzinho aqui Que vai ficar massa Ó Tá? Ele é um salmãozinho Meio coral assim Também muito bonito Eu amei O próximo O próximo é o Lips Lips hot Que é o Se assemelha ao twig Da MAC Né? É um cor de boca assim Sequinho Maravilhoso Tá? Eu gosto muito de batom nude Só que eu não invisto muito em batom nude não Muito caro não Eu prefiro Porque nude aí você encontra em qualquer Lugar, né? Então se você for investir no batom caro Eu acredito que eu devo investir Em uma cor diferente Assim Agora os nude novos Você encontra em qualquer lugar Esse é um nude super bonito Se assemelha ao twig Ó Muito bonito também É um boca assim Muito bonito Tá? É... Ainda em... Esse daqui É o Lips sexy Que é o touch Touch da MAC Se assemelha ao touch da MAC É um boca também Muito bonito Não sei se vai estourar demais, tá? Porque eu tô com a luminária aqui na minha frente Mas eu vou fazer um... Um suor de aqui Ai, gente Esse é um boca muito bonito Muito show de boa Ó De cima, tá? Muito bonito mesmo Bom demais O cheiro aqui não me agradou Vou ser sincero pra vocês Que o cheiro cheira borracha Hum Não gosto do cheiro É uma borracha assim Com a uva bem... Um cheiro de uva bem noche Mas eu não gostei muito do cheiro não Mas tá valendo Porque é sequinho Você coloca na boca Você nem vai sentir Esse daqui É o Lips classic Que se assemelha ao Rugme Da MAC também Eu acho que vale a pena vestir Que são batons más de sequinho, gente Vocês vão amar Eu gostei demais, tá? Esse aqui eu vou colocar aqui Esse é um rosa Meio queimado Muito bonito Tá aqui no ossinho, ó Tá vendo? Esse é o seu É o de cima, tá? Muito show esses batons da Darius Tanto os líquidos eu gosto Eu amo Como esses embala E são super... Super bons, tá? E são super sequinhos Olha, peguei cinco Cinco Da Darius Muito bonito, tá? A embalagem também é super fofa E, gente Esse é mais um vídeo De comprinhas de beleza Tá? De pezinhas Pra gente ficar cheirosa Bonitinha Arrumadinha Um pouquinho bonitinho Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? É... Vou repetir de novo Beijo, super beijo Pra todo mundo Dos grupos de perfume Que estão lá em casa As meninas todas, tá? E tem vocês aqui Do meu coração São amizades que eu fiz E pra ter levado assim, ó Pra um bom tempo De minha vida Tá bom, gente? Não se esquece de se inscrever No meu canal Dá um joinha Se você gostou desse vídeo Compartilha nas redes sociais Aí, enfim Né? A intenção aqui É mostrar as novidades Pra vocês que estão aí em casa Se você tiver alguma novidade Também Conta aqui pra mim Já que eu tô aqui Tô longe Sem saber de quase nada Eu só fico sabendo Através de vocês aí Pelo YouTube Através do Facebook Então se tiver alguma novidade Aí diferente Vocês mostram aqui pra mim Conta aqui nos comentários Que eu vou ficar super feliz Em saber que você gosta também Tá? Um super beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!